Salve, salve amantes da simulação, Marcos Urumon aqui com vocês mais uma vez e temos o mapa Eldorado Pro, a estrada te chama, representando São Paulo do jeito que é para ser, com vários desafios, rodovias paulistas cada vez mais realistas, Serra do Azeite, backgrounds, que são dois na verdade, exclusivos, estradas ruins, tem que ter um jogo oficial original, genuíno, imersão, fazendas belíssimas, estradas de lama, desafios né, temos poços de combustível e vegetação tipicamente do Brasil, a incrível carga de cana de açúcar né, de 80 toneladas e os quatro caminhões móveis, que ficam disponibilizados para os clientes e adquirir um mapa na área do cliente downloads adicionais, Vale do Ribeira está no mapa e estradas esburacadas, o endereço é mapaeudorado.com.br, mas, está tudo em baixo, só clicar, só seguir o passo a passo, crie um cliente, vá em loja, adquire, tá bom, qualquer dúvida, o pessoal lá, o suporte é bem profissional, mas se por um acaso houver algo que eu possa ajudar, manda mensagem aí que a gente tenta, né, ajudar também, beleza, CV3D, né, vamos mostrar mais um carro, incrível como gostam desse carro, hoje a gente está com um Volvo, 4x2, G8 1200 Volvo, tá, lembrando sempre que tem um chassi, o G6 foi lançado, a gente não tem, tá, então vocês procurem aí, os parceiros, os parceiros oficiais, os CV3D, que aí eles vão estar mostrando aí da melhor forma para vocês, tá bom, e o nosso parceiro aí, a HR Skins, aqui as suas skins feitas no mês de outubro, tá acabando, o mês de outubro, impressionante, aqui somos nós, e aqui uma pintura bonita, ele selecionou para semana, o único que encheu o saco dele para ele ficar com mais de uma semana fui eu, coitado, deixa lá mais um pouquinho, tá brincando, ele também gostou da pintura, acho bonito esse carro aqui, cara, essa pintura, deixa a gente acabar, numa hora ele tem que dar um pause, né, aí na hora que der o pause nós vamos puxando as pinturas aqui. A de hoje, Cooper Fretur, não sei se falei o nome certo, né, Cooper Fretur, um Volvo 4x2, tá, Erivantur e Santur, não tem nada a ver, né, só eu achei que parecido, deixa você falar. Bom, esse pra mim é um dos melhores mods já feitos na história do Eurodruck, sinceramente. aqui é um dos melhores mods. Não, é possível fechar a janela direita, fecha a janela direita, fecha o corredor, o salão, e fecha a porta direita, e esquerdo só fecha a janela esquerda mesmo. Então abri, ó, tá bom? Vamos lá, viagem pequenininha, rapidinho, como diz aqui em Minas, nós vamos num pé e volta no outro. A janela direita, e aí, ó, tá, 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 tá. E aí, ó, tá, 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 tá. Tchau, tchau. 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 Siga em frente. Sem comentários. Lamentável. Tchau. 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 Amém. 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 Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Vire à esquerda. Aqui termina o percurso. Amém. 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 Amém.